Bom dia querida Paraíba, estamos aqui com mais um Sertão Nordeste, nessa manhã bonita de sábado e hoje nós vamos trazer uma revelação, uma menina de ouro que eu já vi em outras apresentações e tenho a honra de mostrar a Paraíba através do Sertão Nordeste da nossa TV Manaíra. Agarra o talento de Heloísa Olinto. Simbora, Sertão Nordeste! 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 Chega, meu povo, que o forró já começou! Chega, meu povo, que o forró simbora, Sertão Nordeste! Ui! Seu saudade, terra, terra, calor, que tem no céu um balão. Vou anti-valor no balão na solidão deste luar. Hoje é o São João, nossa alegria é ver você com amor Chega no fogo que o forró já começou 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 Já é madrugada, até a dor, Renata, meu bem, não aparece Ah, que tudo mudou, cadê meu amor? Ah, se eu pudesse Eu saia chorando com pedaço e espetando Cadê São João? Pra que tanta fogueira se caminha a noite inteira Vai ser grande a sol, não? Pra que tanta fogueira se caminha a noite inteira Vai ser grande o dia, é noite de São João Vai amanhecer o dia, é madrugada e não vem que ter feio É noite de São João Vai amanhecer o dia, é madrugada e não vem que ter feio Já é madrugada, até a dor, Renata, meu bem, não aparece Ah, que tudo mudou, cadê meu amor? Ah, se eu pudesse Eu saia chorando com pedaço e espetando Cadê São João? Pra que tanta fogueira se caminha a noite inteira Vai ser grande a sol, não? Pra que tanta fogueira se caminha a noite inteira Vai ser grande o dia, é madrugada e não vem que ter feio É noite de São João Vai amanhecer o dia, é madrugada e não vem que ter feio É noite de São João Vai amanhecer o dia, é madrugada e não vem que ter feio É noite de São João, vai amanhecer o dia, é madrugada e não vem que ter feio Eita, se bora, São João! É de d'água na boca, quando eu olho pra você É de d'água na boca, quando eu olho pra você O meu coração fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração fica logo acelerado, fica doido de prazer É de d'água na boca, quando eu olho pra você É de d'água na boca, quando eu olho pra você O meu coração fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração fica logo acelerado, fica doido de prazer Nem dó de mim, não faz assim que dói demais Você comigo é muito bom, o seu amor é feito mel Sou uma estrela, precisando do teu céu Vem pros meus braços sempre mais, vem pro meu palmo chamegar Dá um beijo, meu desejo é fumar É de dar água na boca, quando eu olho pra você É de dar água na boca, quando eu olho pra você O meu coração doido, fica louco acelerado, fica doido de prazer O meu coração doido, fica louco acelerado, fica doido de prazer Nem dó de mim, não faz assim que dói demais Você comigo é muito bom, o seu amor é feito mel Sou uma estrela, precisando do teu céu Vem pros meus braços sempre mais, vem pro meu palmo chamegar Dá um beijo, meu desejo é fumar É de dar água na boca, quando eu olho pra você É de dar água na boca, quando eu olho pra você O teu coração doido, fica louco acelerado, fica doido de prazer O meu coração doido, fica louco acelerado, fica doido de prazer Quero ver amanhecer, deixa o dia variar Eu quero ver coelho, deixa o dia variar Eu quero ver coelho, nessa brincadeira, até o sol raiar Vim de tão longe pra ficar contigo e pra ficar comigo Vieste também Deixa o forró chegar do minhazinha Hoje tu és minha e eu sou teu, meu bem Satisfeito, coração do bem Batendo desse jeito, a grande emoção Deixa o amor matar a sua saudade Que felicidade, que felicidade Eita bem Quero ver amanhecer, deixa o dia variar Eu quero ver coelho, nessa brincadeira, até o sol raiar Quero ver, eu quero ver Deixa o dia variar, deixa o dia variar Vieste também, nessa brincadeira, até o sol raiar Vim de tão longe pra ficar contigo e pra ficar comigo Vieste também Deixa o forró chegar do minhazinha Hoje tu és minha e eu sou teu, meu bem Tô satisfeito, coração no peito Batendo desse jeito, a grande emoção Deixa o amor matar a sua saudade Que felicidade, que felicidade Quero ver amanhecer, deixa o dia variar Eu quero ver coelho, nessa brincadeira, até o sol raiar O barco Quero ver, eu quero ver Deixa o dia clarear Deixa o dia clarear Deixa o dia clarear Deixa a coelho, nessa brincadeira, até o sol raiar Senhora céu do minhazinha Ela isolindo incendiando o nosso sertão nordeste Muito obrigada Toda que pegada segura de forró Vixe, Mário, eu vi na abertura do momento junino Fiquei admirado Muito obrigada Muita garra, muito talento, muita dedicação Muita entrega acima de tudo É verdade Ao nosso forró, a gente fica feliz em ver Muito obrigada Que essa turma nova tá chegando com força Tá chegando com força Mas eu quero convidar aqui, pra sentar comigo na mesa Um poeta que vem bater um papo com a gente também no programa de hoje Junto com a Eloísa Linda Com o Eloísa Linto Eu quero convidar aqui O Hiponax Vila Nova, grande poeta Filho do Ivanildo Vila Nova Que nos honra em fazer presente o centro de poeta Seja bem-vindo Bem-vindo ao nosso certo norte Senta ali poeta Senta aqui minha querida Porque traz o microfone do poeta Hiponax aí por favor Por favor aí a técnica trazer o microfone Fala aí poeta Vê se já tá sonorizado Sim Acho que tá Isso Bem-vindo poeta Estamos aqui vendo essa abertura Com esse arrasta pé maravilhoso da Eloísa E eu quero lhe dar as boas-vindas E te perguntar aqui Como anda a poesia Como anda a cantoria na Paraíba E fale pra gente do seu projeto Obrigado Saulo Bom dia aos telespectadores Ainda bem que você não ouviu o que eu disse com a Eloísa Não vi não Como vai tia Foi minha professora de espanhol Forrozeira que fala espanhol Já pensou bilíngue É um show Digo porque conheço Em todos os segmentos Se for MPB Se for romântico Se for gospel Forró Tudo que for Com muita qualidade Merece todos os aplausos Um show Obrigada Eloísa Olinto Obrigado 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 Obrigado